A ver do expediente a ser lido, solicito ao senhor secretário, deputado Sérgio Turra, que proceda à leitura. Leitura do expediente de 23 de 10 de 2019. O presidente da Assembleia Legislativa comunica o recebimento dos seguintes documentos. Ofícios nº 7, 81, 131, 132, 175, 179, 198, 234 e 642, de setembro e outubro de 2019, das Câmaras Municipais de Bom Jesus, Dois Irmãos, Marcelino Ramos, Serro Largo, Santa Rosa, Estação, Lavras do Sul, Tapes, Bagé e Viamão, todas encaminhando moções de repúdio ao projeto de lei nº 93, 2017 e de apoio à greve ao pleito dos oficiais escreventes, servidores do quadro permanente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e pelo retorno das negociações. Ofícios nº 147, 592, 198, 131, 263, 472, 447, 151, de outubro de 2019, das Câmaras Municipais de Osório, Rio Pardo, Imbé, Santa Rosa, Santo Augusto, Santana do Livramento, Ijuí, Erexim e Palmares do Sul, todas encaminhando moções de repúdio à PEC nº 280, 2019, que dispensa consulta plebiscitária para a venda das estatais Corsã, Procergs e Banrisul, entendendo que a população tem o direito de decidir e de ser consultada, além de considerarem empresas essenciais para o desenvolvimento do Estado e sua fragilização pode acarretar perdas econômicas e de execução de políticas públicas para os municípios. Ofícios nº 849, de 16 de outubro de 2019, do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Canoas e do Conselho Regional de Biologia da Terceira Região, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ambos solicitando a retirada do regime de urgência do Projeto de Lei nº 431, 2019, que institui o novo Código Estadual do Meio Ambiente, por se tratar de direito difuso e de grande complexidade, necessitando que sejam ouvidas as sociedades científicas e os conselhos profissionais da área, entendendo que o regime de urgência pode acarretar equívocos graves quanto à análise e aprovação do projeto. Ofício nº 238, de 14 de outubro de 2019, da Câmara Municipal de Bagé, encaminhando carta de reivindicação elaborada a partir da audiência pública promovida por sua Comissão de Educação, Cultura, Direitos Humanos e Segurança para análise de medidas de combate aos elevados índices de violência contra as mulheres, seja física, sexual e ou psicológica, não só no município de Bagé, como também em todo o Estado do Rio Grande do Sul, que ocupa o segundo lugar no país, estando atrás apenas do Estado do Rio de Janeiro. Ofício nº 121, de 21 de outubro de 2019, encaminhado pelo senhor governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Senhor Presidente, envio a Vossa Excelência para apreciação dessa Igreja Assembleia Legislativa, nos termos do artigo 53, inciso 24 da Constituição Estadual, e do artigo 28, parágrafo 1º da Lei nº 8.820, de 27 de janeiro de 1989, os convênios ICMS 146 e 155, barra 19, celebrados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, e publicados no Diário Oficial da União, de 11 de outubro de 2019. Colho a oportunidade para reiterar-lhe expressões de consideração. Ofício que vem também do gabinete do governador Eduardo Leite, de nº 122, também da data de 21 de outubro de 2019. Senhor Presidente, envio a Vossa Excelência para apreciação dessa Igreja Assembleia Legislativa, nos termos do artigo 53, inciso 24 da Constituição Estadual, e do artigo 28, parágrafo 1º da Lei nº 8.820, de 27 de janeiro de 1989, os convênios ICMS 156 a 163, 165 e 166, 170 e 174 a 183 de 2019, celebrados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, e publicados no Diário Oficial da União, de 14 de outubro de 2019. Ofício nº 123, também do gabinete do governador do Estado, Eduardo Leite, comunicando o seguinte ao Senhor Presidente Lara. Envio a Vossa Excelência para apreciação dessa Igreja Assembleia Legislativa, nos termos do artigo 53, inciso 24 da Constituição Estadual, e do artigo 28, parágrafo 1º da Lei nº 8.820, de 27 de janeiro de 1989, os convênios ICMS 164, 167 e 169, 171 a 173 de 2019, celebrados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, e publicados no Diário Oficial da União, de 14 de outubro de 2019. Eram esses, Senhor Presidente, os expedientes a serem lidos. Passamos agora ao período destinado ao grande expediente. Inscrito o deputado Luiz Henrique Viana, fará homenagem aos 55 anos da Associação dos Municípios da Zona Sul, a Zona Sul. Suspendo a sessão por breves instantes para recebermos os nossos convidados e compormos a mesa dos trabalhos. Está suspensa a sessão. Bom, a sessão foi suspensa para que as autoridades que são no gabinete da presidência se desloquem ao plenário para receber e também prestigiar o deputado Luiz Henrique Viana, ele que é de Pelotas, foi vereador do município, e presta homenagem aos 55 anos da Zona Sul. A Zona Sul é uma entidade que congrega os prefeitos de mais de 20 municípios. Estão aqui comigo já dois parlamentares, um do Partido dos Trabalhadores, outro do MDB, mas os dois foram presidentes da entidade. O senhor faz 10 anos que foi presidente, deputado, e foi o primeiro prefeito do PT a presidir a Zona Sul. Boa tarde. Boa tarde. É o primeiro prefeito do Partido dos Trabalhadores a presidir a nossa associação de municípios. E nós temos um carinho muito grande pela Zona Sul. Eu tive a oportunidade de presidir a nossa associação e ela que tem um caráter, assim, suprapartidário, uma associação que é uma das entidades das mais importantes da região no que diz respeito a pensar o desenvolvimento da região. E tive também aqui o deputado Fábio que... É, eu vou pedir para ele dar uma palavrinha que já vai iniciar. Não, eu também só cumprimentar aqui a todos e dar os parabéns aí pela iniciativa, deputado Viana, que me honrou também muito ser presidente da Zona Sul, uma entidade importantíssima da região sul. Obrigada, deputados. Vamos à mesa que está reiniciando a sessão plenária nesta tarde. A senhora vice-presidente da Zona Sul, prefeita de Pelotas, prefeita Paula Mascarinhas, senhora prefeita de Turo Sul, prefeita Selmira Ferenbach, Ferenbach Selmira, isso. E também aqui a presença do prefeito de Pedro Osório, o prefeito Moacir Alves, querido Xola, nosso amigo de longos anos. Sejam muito bem-vindos ao Parlamento Gaúcho. Então, neste momento, passo a palavra ao deputado Luiz Henrique Viana, que fará homenagem aos 55 anos da Zona Sul. Deputado Viana, a tribuna está à sua disposição pelo período regimental. Obrigado. 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 Senhor presidente Luiz Augusto Lara, senhoras e senhores deputados e deputadas, quero aqui saudar o senhor presidente da Zona Sul, prefeito do Capão do Leão, Mauro Nolasco, a senhora vice-presidente da Zona Sul, prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, senhor prefeito de Pedro Osório, Moacira Alves, o Xola, e a prefeita de Turu Sul, Selmira Ferenbach, que hoje saúde também a corte da Festa do Morango e da Pimenta, da cidade do município de Turu Sul, a rainha Sandy Dalman, a princesa Elisângela Mielech e a princesa Jennifer Ramos. Saúde também a todos aqueles que nos assistem, senhoras e senhores, é uma honra poder fazer esse grande expediente, comemorando os 55 anos da Zona Sul. Quero saudar também o vereador Marcola, Marcos Ferreira, da cidade de Pelotas, que também nos acompanha. E eu dizia, é uma honra poder homenagear os 55 anos da Zona Sul, Associação dos Municípios da Zona Sul. Saldei os prefeitos dos municípios aqui presentes, falei em municípios. E já que iniciei falando em municípios, em cidades, quero retornar um pouco a esse tema município, cidade, para falar um pouco da nossa capital farroupilha, Piratini. Por isso me dirijo a Piratini. Porque Piratini, para nós, é berço. Piratini é casa, Piratini é inspiração. Piratini, a eterna primeira capital, a eterna capital farroupilha, exemplo de tantas lutas, parece arrastar para si aqueles momentos decisivos, a partir dos quais não se pode mais voltar. A partir dos quais a história toma outro rumo, ganha novos contornos e se agiganta. Foi assim em setembro de 1836, e assim também foi em setembro de 1964, quando um grupo de prefeitos, animado pela força e pela visão de futuro do então prefeito de Pelotas, Edmar Fetter, fundou a Associação dos Municípios da Zona Sul. De lá para cá, nada mais seria igual para as cidades da Zona Sul. De lá para cá, tantas lutas foram e são travadas, tantas poderiam ter sido, tantas lutas foram objeto de conquistas, tantas portas foram abertas, tantos avanços seriam e foram conquistados, sempre com os olhos voltados para o essencial, para a principal pauta da Zona Sul, o desenvolvimento regional. Já no seu nascedor, no seu princípio, Edmar Fetter, o primeiro presidente, buscou contratar a Universidade Católica de Pelotas para a elaboração de um estudo preliminar que servisse de base para a formulação do Plano Integrado de Desenvolvimento Regional. Vejam, meus amigos, estamos falando de 1964, e já se pensava lá no Plano de Desenvolvimento Regional. Iniciativa extremamente pioneira, mas com uma lógica clara e simples. De nada adiantaria desenvolver pontos não estratégicos e nem desenvolver apenas uma cidade. Era preciso lutar em conjunto para desenvolver pautas capazes de alavancar o crescimento de toda uma região e desenvolver de maneira consciente com planejamento político, sim, mas também com planejamento técnico, com domínio do assunto. Aliás, a Zona Sul nasceu como uma instituição suprapartidária. Manteve-se assim, permanece assim. Acima dos interesses dos partidos estão os interesses do cidadão. No poder cada vez mais difuso e esvaziado que hoje vivemos, revezam-se siglas das mais diversas ao longo do tempo, mas sempre permanecem os munícipes, aqueles que com seus impostos e com seus talentos fazem a economia girar, aqueles que, de fato, fazem as cidades crescerem. Os últimos dados do IBGE apontam que a Zona Sul tem, atualmente, quase um milhão de habitantes. A economia, centrada principalmente no agronegócio, em algumas cidades, como o Rio Grande, com um processo de industrialização maior. O PIB da região, conforme os dados mais recentes, alcança mais de 20 bilhões. E, repito, quase um milhão de pessoas e um PIB de mais de 20 bilhões. Estes números têm ligação direta com o trabalho da Associação dos Municípios da Zona Sul. É com esses números, no fundo, que ela lida a cada iniciativa para alavancar o desenvolvimento regional. A Zona Sul é de todos. Presidida, atualmente, por um prefeito do PT, nosso amigo Mauro Nolasco, já foi presidida por prefeitos do PP, do PDT, do PSDB. Aliás, em 2015, à frente da Associação, talvez o jovem prefeito de Pelotas, Eduardo Leite, sequer imaginasse que, quatro anos depois, se tornaria governador de todos os gaúchos. Ainda que não tenha imaginado, me arrisco a dizer com grande dose de certeza que o fato de ter presidido a Zona Sul ajudou o Eduardo a desenvolver uma das características que mais o tem distinguido, a capacidade de diálogo. Sim, é possível dizer que a Zona Sul ajudou a formar um governador do Estado. Em 1964, eram 13 municípios integrantes da Zona Sul. Com a emancipação, especialmente em Pelotas, e com a entrada de novas cidades, chega-se em 2019, com 23 municípios. Cito um a um, em ordem alfabética, para evitar que se tenha um pouco de ciúmes. Aceguá, do prefeito Gerard Martens. Amaral Ferrador, do prefeito Nataniel Cândia. Arroio do padre, do prefeito Leonir Bastos. Arroio grande, do prefeito Luiz Henrique da Silva. Candiota, do prefeito Adriano dos Santos. Canguçu, do prefeito Vinícius Pegoraro. E do nosso deputado, colega Pedro Pereira. Capão do Leão, do prefeito Mauro Nolasco, presidente da associação. Serrito, do prefeito Douglas da Silveira. Chuí, do prefeito Marco Antônio Barbosa. Erval, do prefeito Rubem Wilhelmsen. Jaguarão, do prefeito Fábio Telles. Morro Redondo, do prefeito Diocélio Jeckel. Pedro Osório, do prefeito Moacir Otílio Alves. O Xola, também aqui presente. Pedro Osório, então, já conosco. Pedras Altas, do prefeito Bebeto Perdomo. Pelotas, da prefeita Paula Mascarenhas, minha amiga de muito tempo. E do deputado Marrone, além de mim. Pinheiro Machado, do prefeito José Antônio Duarte Rosa. Piratini, do prefeito Vitor Ivan Rodrigues. Rio Grande, do prefeito Alexandre Lindemeyer. Deputado Fábio Branco. Santana da Boa Vista, do prefeito Arilton de Oliveira Freitas. do deputado Marenco, cujos assessores estão também aqui nos assistindo. Santa Vitória do Palmar, do prefeito Wellington Bacelo. São José do Norte, da prefeita Fabiane Zogbi. São Lourenço do Sul, do prefeito Rudinei Harter. Deputado Zé Nunes. E a nossa Turuçu, que está em festa com as nossas princesas, da prefeita Seumira Farenbach. A atividade da Zona Sul é institucional, política e técnica. Tem caráter profundamente reivindicatório. Busca garantir apoio político às pautas de interesse regional. Está sempre nos calcanhares dos deputados da Zona Sul e dos demais deputados também. E é bom que esteja. Eu, Pedro Pereira, Fábio Branco, Zé Nunes, Marenco e o Marrone estamos constantemente sendo chamados pela Zona Sul. E participado de muitas reuniões e respondido aos anseios da Zona Sul. Volto a dizer, é bom que seja assim. Porque o nosso compromisso é primeiramente com a nossa região. Para compartilhar as lutas, para celebrar as vitórias e também para não desistir diante de possíveis derrotas. Desânimo e apatia não são vocabulários frequentes na Zona Sul. Nem vocabulário de seus deputados. A pauta que mais tem nos unido é o término da duplicação da BR-116. Pauta no fundo de todos os gaúchos. Pauta essencial. Estamos cansados das mortes que temos vistos na estrada. Quantas histórias perdidas na rodovia da morte. Quanto o futuro estupidamente abreviado. Temos sido todos incansáveis nesta causa. Abraçada pela Zona Sul desde o início. Desde que as obras começaram a dar sinais que não andariam para a frente. Desde que os recursos começaram a escassear. todos nos erguemos e começamos a mudar o cenário. Todos nos irritamos com os recursos remetidos à ponte do Guaíba enquanto não temos o término dessa estrada. Eu ainda era vereador em Pelotas e já via a Zona Sul conquistando a confiança para poder buscar as suas pautas. Estamos avançando. Estamos avançando com a ajuda de muitas entidades. Aliança Pelotas, Aliança Rio Grande, as universidades e tantos que têm participado. Junto com os nossos deputados estaduais. Juntos com os deputados federais da nossa região e também do nosso Estado. E hoje, especialmente, com o protagonismo do nosso governador. Temos conquistado espaço. Temos conquistado mais recursos e temos feito todos entenderem que não descansaremos enquanto cada centímetro da BR-116 não estiver devidamente duplicado. Concedo a parte para meu amigo, companheiro de bancada, líder da bancada do PSD, Matheus Vesp. Excelentíssimo senhor presidente Vilmar Zanquim, prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, em nome de quem saúdo todas as outras autoridades, prefeitos que se encontram compondo a mesa. Meu caro deputado Luiz Henrique Viana, eu lhe parabenizo por mais este grande expediente em que trata de um tema de suma importância a representatividade que a Zona Sul tem no Estado do Rio Grande do Sul, fazendo articulação de prefeitos, deputados estaduais, lideranças, principalmente nesse momento em que essa região tão importante para o nosso Estado vive a sua maior representatividade. Uma prefeita da maior cidade da região, a cidade de Pelotas, que é do PSTB, com um deputado estadual, um ótimo deputado, dicas de passagem, que é a vossa excelência, nosso líder de partido, com um deputado federal, que é o deputado Daniel Treziac, e com o governador do Estado, o governador Eduardo Leite, que com todas as outras lideranças da região, vereadores, secretários, prefeitos, entidades, enfim, da sociedade civil, orgulham a todos os gaúchos pela importância que a Zona Sul tem para o nosso Estado, enfim, para o crescimento do Rio Grande do Sul no cenário brasileiro, seja pelo aspecto da educação, da produtividade no agronegócio, enfim, e por isso eu lhe parabenizo, e aproveitando também, para parabenizar o seu mandato, que tem sido um mandato marcado por grandes virtudes, da ponderação, da capacidade de diálogo, da firmeza nas posições, e ao mesmo tempo que adotas a firmeza nas posições, também com a delicadeza daqueles que sabem que somente quando estamos abertos a dialogar e escutar o argumento do outro é que podemos chegar àquilo que todos buscamos, que é o bem comum. Parabéns. Obrigado. Você da parte, deputado Fábio Branco, do MDB, e da bancada da Zona Sul. Sim. Gostaria de saudar e cumprimentar o deputado Zanquin, presidindo essa sessão importante, e eu, em nome, não só como ex-presidente, mas, principalmente, em nome da bancada do MDB, queria cumprimentar e saudar o presidente da Zona Sul, o prefeito Mauro, a vice-prefeita, prefeita Paula, também a vice-presidente da Zona Sul neste momento, a prefeita Seumira, cumprimentando, também queria cumprimentar a corte, aqui presente, também já fazendo uma divulgação, não só da cidade de Turuçu, representando aqui a prefeita, mas também a festa do Morango e da Pimenta, que é, para a região, também, muito importante, parabéns aí, parabéns à corte. Também ao meu amigo pessoal, fomos prefeitos ao mesmo tempo, o prefeito Moacir, prefeito de Arroio Grande, prefeito Luiz Henrique, queria também cumprimentar, na verdade, não só pela mesa, ao Fejó, mas também pelo trabalho, Fejó. A Zona Sul, como já foi dito aqui, ela, ela, tem uma marca, não é? E eu, já o saudando, dando os parabéns ao deputado Viana, ele foi muito feliz aqui, contando um pouco da história do Rio Grande do Sul, um pouco da história da região, e um pouco da importância da criação desses 55 anos da história da Zona Sul, que é uma referência para os municípios, é uma referência para todos os outros prefeitos, mas quanto ele é importante para os prefeitos da Zona Sul. Quando eu falo no Fejó, porque tudo isso também tem que ter sua equipe. Então, Fejó, parabéns a ti, parabéns a toda a equipe, parabéns a todos os presidentes que passaram lá e os funcionários que passaram lá com esses 55 anos de ser referência, de trazer os problemas para serem encontrados as suas soluções, para ser referência nas soluções de todos esses, o consórcio que hoje traz muitos benefícios, tão foram avanços que conseguiram efetivamente trazer aos municípios da nossa região. Então, parabéns ao Viana, fico muito feliz de estar aqui, como disse, ex-presidente dessa entidade tão importante, como duas vezes prefeito do Rio Grande, também me honra estar aqui hoje, representando a região sul aqui na Assembleia Legislativa e sendo um defensor da bancada da nossa Zona Sul. Parabéns, deputado Viana. Obrigado. Você dá uma parte também, deputado Paparico, do PL, grande orador aqui na nossa tribuna. A nossa saudação ao nosso presidente, deputado Vilmar Zanquin, também saudamos aqui o nosso prefeito de Capão do Leão, Mauro Molasco, saudamos também nossa senhora vice-presidente da Zona Sul, nossa prefeita Paula Mascarenhas, saudamos também nossa prefeita de Turu Sul, senhora Seumira, e também estendo a saudação às nossas rainhas e princesas que engrandecem o nosso parlamento nesse momento. saudamos também o nosso prefeito de Pedro Osório, senhor Macir Alves, saudação ao prefeito de Arroio Grande, Luiz Henrique da Silva, e também nós queremos aqui saudar o nosso diretor executivo da associação, Henrique Feijó. e com um grande carinho nós saudamos este grande parlamentar que chega para engrandecer o nosso parlamento gaúcho na 55ª legislatura, talvez a mais importante da história do parlamento. Grandes mudanças, grandes transformações passarão por essa casa. Parabéns à região que nos deu esse grande ser humano e esse grande parlamentar que engrandece o nosso parlamento. Senhores prefeitos, em tempos difíceis nós precisamos não chorar e também não comemorar, precisamos refletir. E refletir muitas vezes é nós darmos a importância aos cargos que nós ocupamos. Muitas vezes, senhora Paula, nós somos tão importantes que nós não sabemos a importância que nós temos. As pessoas, quando os veem, as pessoas desta região os enxergam como uma esperança e nós precisamos fazer jus aquilo que nos é dado, exercer na plenitude a liderança. Eu passei pela associação dos prefeitos da minha região, da região da Munor, do Nordeste, Gaúcho, e sei da importância que é passar por uma associação, provocar, trazer para a associação os grandes debates, trazer para a associação projetos que desenvolvam cada região desse estado do Rio Grande do Sul conforme as suas particularidades. E, nesse sentido, eu sei que os senhores os fazem. Estamos muito felizes de estarmos aqui neste momento. Parabéns, vida longa, associação. Parabéns, deputado Henrique Viana. Obrigado. Concedo à parte, deputado Turra, a bancada do PP. Muito obrigado, deputado Viana. Falo com muito orgulho em nome da nossa bancada. Quero saudar ao presidente exercício, meu conterrâneo marauense, deputado Vilmar Zanquim, ao presidente da Azona Sul, o prefeito Mauro Nolasco, a vice-presidente, a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, prefeita de Turuçu, a Seumira e a Corte, que a acompanha nesse momento, ao prefeito de Pedro Osório, Macir Alves, prefeito de Arroio Grande, Luiz Henrique Pereira da Silva, e também ao Henrique Feijó, que é o diretor executivo, e nós sabemos a importância de uma entidade como essa, a função que o senhor exerce tem. Deputado Viana, no seu relato, ficou muito claro que esta é uma associação que efetivamente pensa conjuntamente pró-região. Falou há pouco o deputado Fábio Branco, do MDB, ex-presidente da associação, e sem dúvida alguma dará a sua mensagem aqui o deputado Zé Nunes, do PT, que também foi presidente da Zona Sul, que demonstra que a entidade converge quando o assunto diz respeito à região, ao pertencimento daqueles que lá habitam. E isso é um exemplo de que nós, assim como teremos momentos muito difíceis pela frente aqui no Estado, podemos até pensar de maneira diferente, mas temos que andar juntos, juntos pelo bem, no caso do nosso Estado e no caso da Zona Sul, especialmente pelo bem daquela região. Parabéns, portanto, que essa conduta de unidade, de respeito, de pluripartidarismo seja seguida e mais do que tudo observada em todas as regiões do nosso Estado. Parabéns mais uma vez, meu caro e querido e competentíssimo colega, deputado Viana, por trazer aqui essa homenagem justa, não é? E por valorizar, evidentemente, a sua região, a sua casa. Quem canta a sua aldeia, deputado Viana, canta o mundo. Meus parabéns em nome da bancada progressista. Obrigado, deputado Turra, a parte também, deputado Zé Nunes, da bancada do PT, como já disseram, ex-integrante presidente da Zona Sul. Obrigado, deputado Viana. Eu quero saudar aqui, então, o nosso presidente da Zona Sul, prefeito Mauro Nolasco, saudar o presidente da casa, nesse momento, deputado Zanquim, saudar a vice-presidente, deputada, deputada, quem sabe um dia, prefeita Paula de Pelotas, a Seumira, prefeita do Turu Sul, que vem aqui convidar para a festa que nós vamos estar no final de semana lá, experimentando o bom morango da safra nova agora, saudar o Xola, nosso prefeito Pedro Osório, fomos prefeitos juntos também, o Henrique, prefeito do Arroio Grande, e, com muito carinho, o nosso Henrique Fejó, o nosso Fejó, secretário, ele, a Cariza, representa os colaboradores da nossa Zona Sul. Eu tive a honra de ser presidente da Zona Sul. No ano de 2009, quando era prefeito de São Lourenço, tive a oportunidade de ser o primeiro prefeito PT a administrar a nossa associação. E eu falo aqui também em nome do nosso deputado Fernando Maroni, que não está aqui, mas pediu para transmitir um abraço a todos e da nossa bancada, e dizer que foi um dos momentos de grande aprendizado, momento de construção, momento de afirmar a busca por um desenvolvimento regional suprapartidário, uma postura de uma entidade, e pude, naquele momento, também experimentar, e quero aqui atestar, a grande legitimidade que tem a Zona Sul. A Zona Sul é uma referência na nossa região. Quando a Zona Sul levanta uma pauta, quando ela traz um assunto, com certeza são assuntos de muito interesse que encontram eco no dia a dia dos nossos municípios e na nossa vivência cotidiana, no desafio de superar as dificuldades, os limites que nós temos. Acho que a região, ela tem aprimorado, e a Zona Sul é a entidade que é a grande promotora disso, no meu entendimento, é vanguarda nesse sentido, a ação suprapartidária, a ação efetiva e cotidiana de região. E isso é algo muito bom. Nós, quando estive à frente da Zona Sul, nós conseguimos constituir o nosso consórcio público da região Sul, consórcio que está em andamento, que avançou, e também proporcionou que os municípios, na prática, pudessem empreender iniciativas de forma conjunta. E temos trabalhado, cada vez mais, numa visão de estabelecer uma ação regional. Eu quero dizer que a Zona Sul tem uma caminhada de muita construção, é uma referência para todos nós, talvez não fosse a Zona Sul, não sei se eu estaria aqui nessa casa, sem dúvida nenhuma, minha passagem por lá me ajudou a me credenciar também como alguém que é capaz de contribuir, pode contribuir para a região e na política. E temos desafios futuros grandes. Eu acho que isso que nos anima, continuar construindo e continuar sendo cada vez mais a Zona Sul. Parabéns, Viana, pelo grande expediente. Obrigado. Deputada Fra Baia, do PSB. Quero cumprimentar todos os colegas deputados, em especial o deputado Viana, por propor esse grande expediente em homenagem à Zona Sul, e de modo muito especial aos nossos convidados que vieram hoje até a Assembleia para comemorar, junto conosco, esse aniversário de 55 anos dessa associação que congrega 23 municípios do nosso Estado. Nós atravessamos um período de crise econômica que assola todos os entes da federação, mas com certeza afeta muito mais os municípios. Como já falaste, Viana, é no município que as pessoas vivem, é lá que a coisa acontece, é lá que elas necessitam de saúde, de educação, de infraestrutura e também segurança. Por isso é louvável e digna de homenagem a decisão tomada 55 anos atrás por estes municípios de se unirem para juntos terem mais capacidade de enfrentar as dificuldades. Eu sei que uma das grandes lutas dessa região é a conclusão das obras de duplicação da BR-116, que vem ceifando muitas vidas e causando prejuízo, não só para a região, mas para todo o nosso Estado. Por saber desta e de outras necessidades da Zona Sul, intercedi junto à bancada federal para que fossem destinados recursos para as obras da BR-116 e para a saúde pública. E hoje me alegrou ouvir o anúncio da bancada gaúcha no Congresso Nacional, que estará garantindo o recurso para estas áreas. Se por um lado nós vivemos uma crise, por outro, nós não podemos perder e nem nos faltar a esperança e a coragem para seguir lutando. Sei que esperança e coragem não faltam aos habitantes e gestores desta rica região. Seguimos firme na defesa desses municípios e dos seus habitantes. Contem sempre com o nosso mandato aqui na Assembleia Legislativa, com o mandato da minha irmã deputada Lisiane Baier em Brasília. E, mais uma vez, parabéns à Zona Sul pelos 55 anos de lutas e conquistas. Porque, muitas vezes, falamos em crises, mas eu tenho certeza que, quando nós nos unimos para pensarmos juntos, nós encontramos a solução. E vocês têm feito isso com grande louvor. 55 anos que têm dado certo e desejo vida longa à Zona Sul e que seja exemplo para outras regiões do Estado que vêm também entendendo a importância de os municípios se unirem e trabalharem em foco junto por uma região. Parabéns, parabéns, deputado Viana, pelo grande expediente. Obrigado. Você dá uma parte também, deputado Giuseppe Riesgo, do Partido Novo. Deputado Viana, cumprimentando o presidente da nossa sessão, deputado Vilmar Zanquim, o presidente da Zona Sul, Mauro Nolasco, e a senhora vice-presidente da Zona Sul, prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, cumprimento todas as autoridades aqui presentes. O meu a parte hoje, Viana, só para te parabenizar por esse grande expediente, por ser um bom representante da Zona Sul, um legítimo representante da cidade de Pelotas, uma cidade histórica hiperimportante para o nosso estado e toda a Zona Sul, onde foi realmente onde o Rio Grande do Sul começou a sua habitação, a cidade de Rio Grande, e a partir dali começaram a se expandir para o resto do estado. Nós temos o mais absoluto orgulho da nossa história e vocês, como representantes da Zona Sul, merecem todo o nosso respeito e essa homenagem é extremamente justa. Parabéns, Viana, parabéns, prefeitos e todos os outros representantes aqui dessa região. Em nome da bancada do Novo, eu faço esse pequeno a parte só para parabenizar e demonstrar o reconhecimento que essa região tão importante necessita e está recebendo essa justa homenagem aqui no Parlamento do dia de hoje. Parabéns, Viana. Obrigado. Falava da importância do término da duplicação da BR para desenvolvimento, para a vida da Zona Sul. Mas nós temos também outras pautas. A hidrovia do Mercosul, o porto de Rio Grande, o término do lote 4 da BR-392 e os acessos asfálticos dos municípios da região também estão entre as pautas prioritárias. Precisamos melhorar nossas estradas, estamos sendo ouvidos, mas queremos mais. Tenho certeza certeza que avançaremos nesse ponto até o final desse governo, Eduardo Leite, que é da Zona Sul e já presidiu também a Associação dos Municípios da Zona Sul. A importância da Zona Sul não se restringe às brigas políticas a serem travadas. Ela se amplia muito com o assessoramento técnico prestado a cada uma das prefeituras. O auxílio é jurídico e administrativo. Com este apoio, os municípios conseguem muitas vezes buscar mais recursos. Muitas vezes, conseguem evitar equívocos nas políticas de cada um daqueles que fazem o dia a dia em suas cidades. Quanto menos tempo a administração pública gastar corrigindo erros evitáveis, melhor para o cidadão, melhor para o contribuinte. A Zona Sul carrega em si diversos conselhos que são ferramentas de estudo e de alinhamento de políticas públicas. Há o Congemas, Conselho de Gestores Municipais de Assistência Social, o Concema, Conselho dos Secretários Municipais de Agricultura, o CODIC, Conselho dos Dirigentes Municipais de Cultura, o CONSEMI, Conselho dos Secretários Municipais de Educação, e o CONDIMA, Conselho de Dirigentes Municipais do Meio Ambiente, do qual tive o prazer de fazer parte quando fui secretário da Qualidade Ambiental em Pelotas. A Zona Sul é uma entidade em permanente sintonia com as questões municipais. A aproximação com a Aliança Pelotas e com a Aliança Rio Grande contribui decisivamente para a união de esforços em torno das pautas mais relevantes para a Zona Sul. Não podemos nos esquecer também das universidades da nossa região que participam efetivamente também com a coordenadoria, com a direção da Zona Sul. Ao reunir tantas forças políticas da região, a Zona Sul busca um bom relacionamento com os governos federal e estadual, e importantes parcerias que mantém, sem abrir nunca a mão do direito de divergir, e de pressionar democraticamente governos e parlamentos para a garantia dos recursos para os municípios e para a implementação de políticas públicas do interesse e da administração de todos os municípios e de cada um dos municípios da Zona Sul. Dentro da Zona Sul surgiu, e já foi falado, uma das iniciativas que mais contribuem para o desenvolvimento e para a economia dos municípios, o Consórcio Público do Extremo Sul. Neste consórcio, medicamentos, máquinas e até mesmo pneus já foram comprados em conjunto por preços mais baixos. Se cada município optasse por comprar sozinho, é lógico que separadamente gastaria muito mais, não há dúvida nenhuma. Juntos, os municípios são mais fortes. A recente expansão da sede da Zona Sul permitiu que se criasse e se instalasse no local a Escola de Gestão Pública da Zona Sul. Cursos e treinamentos permanentes são oferecidos aos servidores das prefeituras, tudo para buscar o aprimoramento da gestão pública municipal. Mas nada disso seria possível sem o trabalho dos servidores, dos funcionários da Zona Sul, sem o seu corpo técnico-administrativo. e é impossível falar da Zona Sul sem falar, e por isso deixei para saudar, por fim, o nosso Henrique Feijó, secretário-executivo da Zona Sul. Feijó, em teu nome, eu agradeço e parabenizo todos os colaboradores da Zona Sul. muito obrigado por tanta dedicação, por toda a dedicação. Muito obrigado. Prefeito Mauro Nolasco, nosso presidente, nos municípios da Zona Sul, alcancei 24.734 votos dos 25.629 que me trouxeram a essa casa, 96,51% dos votos. Eu sou um deputado da Zona Sul. Sem esquecer, é lógico, que vivemos no Estado do Rio Grande do Sul. Mas, conte comigo, para todas as boas lutas, vou solicitar um tempo, crescer um tempo de liderança para que eu possa terminar a minha manifestação. para todas as boas e as difíceis lutas que serão travadas. Conte comigo e também com os deputados da bancada da Zona Sul, que já citei, para que juntos lutemos, para que muito mais nós possamos alcançar, para que muito mais desenvolvimento muito bem tem sido feito pela Zona Sul. mas também, como sabemos, há ainda muito a fazer. Precisamos encarar cada vez mais seriamente o desafio de pensarmos sobre energias alternativas. Elas são o futuro e, felizmente, para elas, nossa região tem um enorme potencial. Cabe a nós assumir a liderança desse processo. estamos no bom caminho, estamos no rumo certo. Vida longa a esta entidade que tanto nos orgulha. Parabéns à Zona Sul e a cada um dos municípios e a cada um dos prefeitos que tem levado essa instituição a fazer tanto pelo desenvolvimento regional da Zona Sul. Parabéns pelos 55 anos. Obrigado. Cumprimentos ao deputado Luiz Henrique Viana por prestar esta justa homenagem, esta importante associação de municípios à Zona Sul e suspendo a sessão para a entrega da placa alusiva aos 55 anos da entidade e a homenagem do senhor deputado Luiz Henrique Viana além da foto oficial com os componentes da mesa. Está suspensa a sessão. Obrigado. Obrigado. E as autoridades neste momento já estão se deslocando da mesa elas que vieram receber homenagem e também prestigiar o deputado Luiz Henrique Viana do PSDB que prestou homenagem aos 55 anos da Associação dos Municípios da Zona Sul à Zona Sul e os deputados já estão ali inclusive deputados que vêm lá da Zona Sul dois ex-presidentes da entidade também os deputados Zé Nunes do Partido dos Trabalhadores e deputado Fábio Branco do MDB estão ali já recebendo os cumprimentos fazendo registro e recebendo uma placa oferecida pelo Parlamento Gaúcha do Parlamento Gaúcha da Zona Sul presidente da Zona Sul prefeito de Capão do Leão Mauro Nolasco também a vice-prefeita da entidade a prefeita de Pelotas Paula Mascarenhas prefeita de Turu Sul Seumira Ferrenbeck prefeito de Pedro Osório Moacir Alves o prefeito de Arroio Grande Luiz Henrique Pereira da Silva também o diretor executivo da Zona Sul Henrique Feijó os deputados das mais diversas bancadas se uniram aqui na tradicional escada do plenário 20 de setembro para fazer o registro oficial aqui nessa homenagem do Parlamento Gaúcho aos 55 anos da Associação dos Municípios da Zona Sul está retornando à mesa já o deputado Vilmar Zanquim ele que vai dar continuidade à sessão plenária desta tarde vamos direto a ele que ele vai reiniciar lembrando que o deputado está esperando porque tem muitas autoridades ainda aqui no plenário mas agora ele reinicia vamos à mesa e comunicou ao plenário que o a parte do deputado Papari Cubac durante a realização do grande expediente ultrapassou o prazo regimental sendo considerado comunicação de liderança para a sua respectiva bancada terminado o grande expediente não havendo inscritos para o período de apresentação e discussão de proposições em pauta e não havendo ordem do dia passamos ao período das comunicações parlamentares antes porém para uma comunicação de liderança inscrito deputado Papari Cubac a tribuna está à sua disposição deputado pelo período regimental comandante 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 deputados colegas deputadas pessoas que nos assistem na TV Assembleia gaúchos gaúchas brasileiros e brasileiras aqui está o relatório final da subcomissão da subcomissão das varagens nós não temos dúvidas que este relatório ele servirá de parâmetro para muitos estados brasileiros aqui a síntese de um trabalho árduo feito com muita dedicação e com o apoio de todos os colegas deputados da comissão de saúde e meio ambiente e também pela nossa bancada do partido liberal capitaneado pelo ex-deputado bombeiro Bianchini e também pelo Zé Vicenço do nosso gabinete nós queremos nesse momento agradecer os colegas de trabalho deputado Edgar Preto deputada Silvana Kovati deputada Francene Bayer Vilmar Lourenço que são os membros titulares da nossa subcomissão e nós queremos nesse instante encaminhar aos gaúchos e as gaúchas o nosso as recomendações do nosso relatório inicialmente dizer a todos aqueles que nos assistem e especialmente os que integram as 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 comissões e também os órgãos de regulamentação que tangem essa subcomissão nós temos acompanhado que nesse Brasil nós temos aí muitos dos itens que constam na legislação que não são cumpridos nós precisamos pedir para que as agências exerçam na plenitude o seu papel e neste caso nós estamos encaminhando no nosso relatório para que a ANA Agência Nacional de Águas a ANEL a SEMA e a ANM possam cobrar aquilo que é de sua responsabilidade que é cobrar que sejam cumpridos todos os itens sob a sua guarnição nós encaminhamos neste momento senhores e senhoras as recomendações do nosso relatório ao governo estadual do Rio Grande do Sul que crie legislação específica detalhando a política estadual de segurança de barragens a exemplo do estado de Minas Gerais considerando as especificidades as particularidades e a natureza da operação das barragens no estado ao empreendedor responsável pelas barragens que disponibilize o plano de ações de emergência e também que façam com que os municípios potencialmente atingidos no caso de um eventual rompimento a unidade de bombeiros seja responsável pelo território de sua área nós recomendamos também que o município de Porto Alegre que promova a retirada das famílias moradoras próximas ao canal de escolamento da barragem Lomba do Sabão em função do risco as que estão expostas nesse sentido nós pedimos que o município retire 400 famílias de moradores em área de risco nós também recomendamos a realização de audiências públicas para discutir a situação das barragens que apresentam maior risco à população como a barragem do Vacacaí Mirim em Santa Maria barragem Santa Bárbara em Pelotas barragem de Camacuã em Camacuã e também a barragem de Lomba do Sabão em Viamão a montante do Arroio Dilúvio nós nesse sentido também pedimos a realização de audiências públicas sobre a segurança das barragens da Forja Sul município de Maquiné tendo em vista que os responsáveis não responderam a solicitação de agendamento de vistoria por parte da subcomissão parlamentar a preocupação dos moradores da cidade de Maquiné com relação à segurança é muito grande nós queremos reiterar aqui nas nossas recomendações mais uma vez que o Ministério Público notifique os responsáveis pelas baragens existentes dos municípios de Maquiné Caçapava do Sul que não responderam aos pedidos de agendamento e reiteramos aqui no nosso pronunciamento para que o município de Porto Alegre retire as 400 famílias que podem ser atingidas diretamente em caso de rompimento da lomba do sabão motivo pelo qual a barragem destinada construída na época do Império em 1942 e utilizada como fonte de captação de água pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos de Maio de Porto Alegre até 2013 não dispõe de plano de ação emergencial e nem de plano de segurança mesmo localizado na bacia do Arroio de Lúvio curso hídrico que cruza a nossa capital Porto Alegre é o relatório muito obrigado senhores e senhores próximo deputado para uma comunicação de liderança inscrito deputado Zé Nunes da bancada do PT tribuna à disposição deputado caro presidente deputado Zanquin senhores deputados deputadas os que nos acompanham presidente eu ocupo o espaço de liderança da nossa bancada para falar sobre o processo que está aberto na Agência Nacional de Energia Elétrica que está que está fazendo a revisão da resolução 482 da ANEL que trata da geração distribuída de energia para que todos possam entender a geração distribuída de energia aquela geração de energia que acontece pelos próprios consumidores sejam as residências sejam os estabelecimentos comerciais industriais ou as propriedades rurais nós temos visto e como coordenador da frente parlamentar da micro e mini geração aqui na Assembleia Legislativa nós temos acompanhado a evolução que tem acontecido nos últimos períodos nesta modalidade de geração de energia especialmente na fonte fotovoltaica que aproveita a energia solar para gerar a energia elétrica nós temos hoje um crescimento muito grande o Rio Grande do Sul assume já há um bom tempo a condição de segundo estado com maior número de ligações e na produção nessa fonte e nessa modalidade é produção de energia acontece que desde 2012 a geração distribuída de energia ela é regulada pela resolução 482 da ANEL esta resolução prevê que aquilo que você gera aquilo que você gera introduz na rede elétrica aquilo que aquele consumidor que está gerando aquela energia abate com o consumo e a diferença é creditado então a este produtor de energia ou a este consumidor e que pode consumir essa energia em outro momento abatendo a sua conta de energia elétrica acontece que esse processo tem sido amplamente divulgado e se amplia cada dia e se formou toda uma cadeia produtiva em torno da geração distribuída de energia especialmente a fonte botovoltaica e nós trabalhamos também para que fonte hídrica que através da biomassa e também a eólica possam aumentar a sua participação nessa modalidade de geração distribuída acontece que a resolução 482 está em processo de revisão e os indicativos e o que apresenta a ANEL até agora é no sentido de que nós vamos ter um aumento a partir da remuneração da utilização da estrutura de fios das concessionárias nós vamos ter um aumento do custo dessa produção sendo que num caso extremo poderá acontecer de somente se acreditar até 40% da energia produzida na geração distribuída e isso é muito complicado nós vamos se isso acontecer nós vamos ter um enfraquecimento muito grande de todo o processo de produção essa geração de energia que é extremamente salutar importante na busca de uma condição melhor e de sustentabilidade dessa produção e de que nós possamos aumentar a produção a partir de fontes renováveis que nós possamos buscar a produção com menos impacto e possamos melhorar a qualidade da energia e a regularidade da energia nas pontas nas extremidades está ameaçada por outro lado todo um setor de negócios se estabeleceu hoje nós temos uma cadeia produtiva envolvendo a geração distribuída e nos preocupa muito o futuro do que possa acontecer nós estamos dialogando com o anel está aberto um processo esse processo é importante que os representantes do setor empreendedores entrem na página da anel e participem desse processo e nós estamos buscando também que haja aqui no Rio Grande do Sul uma audiência pública presencial da anel para que a gente possa tratar e trazer o setor para discutir essa nova resolução nos causa bastante preocupação e nós queremos apelar a anel de que não faça grandes mudanças que possam enfraquecer ou até mesmo inviabilizar a geração distribuída que é uma forma de geração apropriada interessante e importante para o desenvolvimento do nosso país próximo deputado para a comunicação de liderança deputado Giuseppe Riesgo tribuna à disposição presidente Gilmar Zanquin e demais colegas minha manifestação hoje para falar mais uma vez de um tema que me traz bastante incômodo que está acontecendo hoje no Estado que é o pagamento de honorários de sucumbência para a Procuradoria Geral do Estado para nivelar a informação deixando claro para quem nos escuta de casa honorários de sucumbência é aquele valor que um advogado recebe caso ganhe uma causa e que a parte perdedora paga caso perca uma causa e procuradores do Estado Procuradoria Geral do Estado são aqueles servidores do Estado portanto contratados com estabilidade concursados com altos salários que atuam como advogados do Estado nas ações judiciais que porventura ocorram é isso é um advogado contratado pelo Estado que é um servidor público que atua nas ações judiciais e ele tem todos os benefícios do serviço público ele tem estabilidade ele não precisa pagar um escritório de advocacia ele não precisa contratar funcionários para trabalhar para ele ele não precisa arcar com os custos de se ter um escritório privado porque afinal de contas ele é um servidor público do Estado pois bem esse é o cenário que se estabelece no entanto os procuradores do Estado decidiram internamente uma resolução interna que eles deveriam receber os bônus de serem advogados não o ônus o ônus não precisa pagar manter o escritório de advocacia dele contratar os funcionários dele buscar clientes ir atrás fazer esse tipo de atuação depois se ganhar as ações ganhar os honorários de sucumbência e caso perder pagar não os ônus não eles querem o bônus eles querem receber os honorários de sucumbência caso eles vençam ações porque afinal de contas eles dizem que eles precisam de um incentivo para trabalhar deputado Pepe Vargas eles precisam de um incentivo para poder atuar enquanto procuradores do Estado já não basta ganhar um salário altíssimo de mais de 26 mil reais em média eles precisam de mais um benefício a título de prêmio de produtividade e aí eles vieram com essa resolução chamada prêmio de produtividade inventaram que a partir de agora eles tem que receber os honorários e aí a partir de uma conveniente alteração no código de processo civil de 2015 se editou uma resolução interna concedendo os honorários de sucumbência para eles se baseando numa lei de 94 de 95 94 e 2004 dizendo que aquelas leis já autorizavam os honorários de sucumbência e depois foi só em 2019 que decidiram votar isso e criar esses honorários de sucumbência tudo bem tranquilo nós estamos tentando barrar isso mas o que me deixa mais incomodado com isso é que eu vi uma notícia hoje dizendo que existem deputados que avaliam a suspensão dos pagamentos dos honorários sob um certo risco de uma rebelião na PGE a PGE vai se rebelar caso pare de receber os honorários de sucumbência e vejam bem esse prêmio de produtividade é pago para ativos aqueles que estão trabalhando nos processos e também para inativos para aposentados procuradores aposentados então um belo dia aqui no Rio Grande do Sul um procurador aposentado deveria estar na sua casa na praia tranquilo vivendo a sua vida ganhando sua aposentadoria de mais de vinte e poucos mil reais estava com as pernas para cima lá vivendo a vida dele e ele recebe no contra-cheque dele olha só o prêmio de produtividade para ti porque os honorários de sucumbência inventaram que é prêmio de produtividade e aí os aposentados também estão recebendo isso eu queria entender que prêmio de produtividade é esse que tu paga prêmio de produtividade para quem não está produzindo se a pessoa está aposentada não é prêmio de produtividade isso é mentira isso é mentira passaram por cima da assembleia fizeram essa resolução interna e agora zomam da nossa cara dizendo que é um prêmio de produtividade não é prêmio de produtividade é pagamento de honorários sem lei que autorize e aí eu fui buscar os valores do mês de agosto e eu percebi que foi pago um milhão e trezentos mil reais para prêmio de produtividade os honorários de sucumbência e desse prêmio de produtividade olha só oitocentos e cinquenta mil foi para quem está trabalhando para quem é ativo e quatrocentos e noventa e sete mil reais foram pagos para quem não está trabalhando se premiou a produtividade daqueles que não estão produzindo olha só que maravilha como a nossa procuradoria geral do estado é inteligente nesse 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 aspecto e aí no mês de setembro eu fui buscar os valores também e foi um milhão e seiscentos mil reais um milhão e seiscentos mil reais no mês de setembro e dá um total de três milhões e trezentos mil reais esse ano que foi pago ilegalmente para essas pessoas esses procuradores que não tem nenhum ônus da atividade advocatícia não tem que pagar caso eles percam mas eles tem que ganhar um pouquinho a mais caso eles ganhem a prêmio de produtividade porque o salário deles deve ser baixo a média salarial de vinte e seis mil reais zombam da cara da Assembleia Legislativa fazendo uma resolução interna passando por cima da gente sem contar que eles tentaram aprovar duas vezes aqui uma lei autorizando e não conseguiram aprovar aí agora que eles não conseguem aprovar a lei eles fazem uma resolução interna então na CCJ aqui na Assembleia nós estamos tentando barrar isso e graças a Deus semana que vem vai ser aprovado o requerimento diverso do deputado Edson Brum e mais quarenta deputados sustando esse pagamento ilegal e eu quero ver se eles vão devolver esses valores eu quero ver se eles vão devolver esses valores três milhões e trezentos mil reais a mais foram pagos pelo governo do estado para esses procuradores ilegalmente eu quero ver se eles vão devolver esses valores porque está fazendo falta tem servidor recebendo parcelado recebendo atrasado faz mais de cinquenta meses e o dinheiro vem no mesmo lugar eu quero ver o próximo deputado inscrito para comunicação de liderança deputado Matheus Vesp tribuna de exposição deputado excelentíssimo senhor presidente colegas deputados que se fazem presentes no plenário cidadãos gaúchos que nos acompanham falarei aqui sobre a sustentabilidade do estado brasileiro sustentabilidade do ponto de vista econômico quase toda a população do nosso país tem padecido nos últimos anos com uma recessão econômica sem precedentes em toda a história brasileira para se ter uma ideia da gravidade da crise basta apontar a taxa média de crescimento anual do PIB brasileiro entre 2011 e 2018 que foi de 0,6% pior do que a taxa de 1,6% ao ano que marcou a chamada década perdida dos anos 80 que aqueles que são mais velhos do que eu que nasci em 88 sabem bem do que estou falando concretamente estamos vivendo mais uma década perdida com empregos que se perdem renda e salários que não entram no bolso da população para aqueles brasileiros que não são acostumados com temas orçamentários e fiscais nós poderíamos fazer uma analogia ao futebol afirmando que da mesma forma que a seleção brasileira que há algum tempo não apresenta resultados positivos nossa atuação no cenário econômico assemelha-se muito mais do que o 7 a 1 que tomamos da Alemanha se observarmos obviamente o crescimento pífio da nossa economia nos últimos anos crises dessa magnitude e dessa duração desse tamanho de tempo impactando a vida dos brasileiros ancoram-se em fatores estruturais que ultrapassam os limites dos meros ciclos regulares da economia no caso do Brasil um dos principais fatores estruturais da crise encontra-se na própria construção da República Federativa do Brasil que é um verdadeiro dicionário de utopias como a classificou Roberto Campos que criou uma máquina estatal cara e ineficiente um estado que cresceu a ponto de não caber mais no limite da nossa economia e isso obviamente deve-se pela ânsia das minorias organizadas que inobstante tenham feito isso que falarei agora de forma legítima na Constituinte de 1987 ao colocarem as suas demandas as suas pretensões fizeram a inserção desses temas muitos deles matéria ordinária de direito como se fossem matéria constitucional engessando o Estado brasileiro que na ânsia de contentar a todos acabou não contentando ninguém por isso tanto se fala inclusive aqui no Rio Grande do Sul nas chamadas as reformas estruturais que deverão ser feitas se quisermos ter um Estado sustentável do ponto de vista econômico financeiro tome-se o caso das carreiras do setor público a Constituição de 1988 deu amparo institucional a proliferação de estruturas de carreiras públicas financeiramente insustentáveis no longo prazo bem o longo prazo já chegou aqui no Estado do Rio Grande do Sul e o nosso Executivo já não tem mais condições de pagar em dia os seus servidores tanto que recebem de modo parcelado há 48 meses a Constituição de 1988 também ampara benefícios que não são mais aceitos como legítimos pela maior parte da população brasileira aquela que não os goza e ainda enfrenta as mazelas da crise econômica e nós temos que ter neste Parlamento a coragem de discutir essas temáticas de colocar isso para debate para que a opinião pública possa se manifestar para que as instituições possam filtrar essa opinião pública e deliberar tendo em vista o bem comum tome-se aqui o exemplo da magistratura na média é a categoria funcional mais bem paga do país alguns até dizem que após o fim do regime de exceção ao Estado de Direito em que vivíamos sobre a égide de uma aristocracia militar acabamos caindo após 1988 sobre a batuta de uma aristocracia togada a magistratura que é a categoria funcional mais bem paga do país e não obstante tem assegurados inúmeras vantagens indenizatórias que somados ultrapassam o teto constitucional dos vencimentos contam ainda com férias legalmente asseguradas de até 60 dias por ano um privilégio negado a todas as outras classes de trabalhadores inclusive aos parlamentares já que o parlamento muitas vezes acusado por todos como o pior inimigo do povo a geni aquele que sempre toma pedrada não tem esse benefício ao passo que o judiciário muitas vezes visto como o arauto da justiça e não estou aqui criticando o poder em si pelo maior respeito que tenho pelo judiciário acaba sendo acaba fugindo dessa crítica da opinião pública obviamente que não há mais como escapar a urgência de corrigir tais distorções e de dar fins a tais direitos afinal o estado existe para promover o bem de todos e solicito meu caro presidente que me seja acrescentado um tempo de liderança e portanto se ao estado é dada a missão de servir ao bem comum ao bem de todos não podemos obviamente por mais legítimos que sejam os interesses delas fazer com que o estado sirva antes as corporações do que a população não se deve deslegitimar obviamente suas instituições capturando-as para a defesa de interesses de grupos específicos deixando o grosso da população a ver navios como popularmente se diz sem serviços de qualidade como é o caso do Rio Grande do Sul que dada a sua condição orçamentária deficitária tem hoje apenas 18% da sua receita corrente líquida para custear os 11 milhões de gaúchos no tocante aos serviços de saúde segurança educação infraestrutura e cultura sendo que 82% Perfeito, deputado Matheus só para lhe informar a sua bancada não tem um tempo de liderança porquanto o deputado Luiz Henrique já utilizou Perfeito, então apenas encerrarei aqui minha manifestação dizendo que é muito importante que nós tenhamos em conta a necessidade de analisarmos a sustentabilidade do estado brasileiro haja vista que temos a oportunidade de discutir reformas do estado do Rio Grande do Sul no governo Eduardo Leite Muito obrigado senhor presidente Próximo deputado deputado para comunicação de liderança desistiu deputado Pepe Vargas vamos então para o período das comunicações parlamentares como não temos mais nenhum parlamentar inscrito para comunicação de liderança primeiro deputado deputado Valdeci Oliveira por sessão deputado Pepe Vargas deputado senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas seria desejável que a partir desses acontecimentos que estamos assistindo no Chile com uma revolta popular sem precedentes seria desejável que o governo federal e o governo estadual fizessem a devida análise das medidas que estão adotando por que que eu digo isso porque é evidente todos os analistas tem até convergido no sentido de dizer que a revolta lá no Chile não foi só pelo aumento da tarifa do metrô o aumento da tarifa do metrô foi o estopim de um descontentamento latente na sociedade devido às brutais desigualdades sociais que o modelo ultraliberal da economia chilena levou aquele país com aposentados ganhando valores irrisórios de aposentadoria 300 400 reais por mês de aposentadoria com os salários dos trabalhadores em geral extremamente deprimidos com todas as tarifas de energia e outros serviços extremamente elevados com a ausência de um sistema público de saúde com a ausência de um ensino público e gratuito efetivamente consequentemente a população chilena não aguenta mais aquilo e infelizmente o Brasil vem caminhando no sentido de implantar políticas ultraliberais a exemplo do que o próprio ministro da economia Paulo Guedes que inclusive é fã do modelo chileno tentava fazer na previdência com uma introdução do regime de capitalização felizmente o congresso nacional rejeitou mas aprovou uma proposta de reforma da previdência que reduzirá o valor das aposentadorias não é só a questão de 65 anos de idade 62 anos de idade a questão é que o valor das aposentadorias cairá violentamente afora aquelas pessoas que sequer conseguirão implementar o direito de se aposentar porque é importante ver como está essa reforma da previdência combinada com a reforma trabalhista que precarizou o trabalho então muitos trabalhadores não conseguirão completar o tempo de contribuição exigido para conseguir se aposentar então nós caminharemos inexoravelmente por uma situação dessa natureza combina-se isso com a emenda constitucional número 95 que congela os gastos da união nas chamadas despesas primárias quais são as despesas primárias saúde educação previdência investimentos na infraestrutura do país as despesas financeiras podem aumentar mil por cento ao ano que não tem nenhum problema pode aumentar porque esse é uma transferência de recursos do setor produtivo para o setor financeiro isso a emenda constitucional 95 permite que aconteça vai reduzir o investimento na saúde vai reduzir o investimento na educação políticas sociais extremamente importantes combinado com a queda dos rendimentos do trabalho combinado com a precarização do trabalho o que cresce no Brasil hoje é o trabalho sem carteira assinada consequentemente com salário mais baixo a política de valorização do salário mínimo que tínhamos o governo não renovou consequentemente o salário mínimo voltará aquela situação em que ele não tinha ganhos acima da inflação ficava congelado combina-se isso com o que o governo do estado pretende fazer aqui no Rio Grande do Sul coloca o ônus da crise sobre os servidores do estado se estivéssemos falando de servidores que ganham salários estratosféricos ainda poderíamos até dialogar sobre isso mas não é o caso 70% dos servidores do estado do Rio Grande do Sul no poder executivo tem salários inferiores ao teto do regime geral de previdência presidente eu já aproveito e peço para seguir com uma declaração de líder na sequência concedido o espaço eu dizia que 70% dos servidores do poder executivo ganham menos do que o teto do regime geral de previdência tem servidores que ganham de vencimento básico ali o salário incorporando mais algum triêniozinho que um quêniozinho pegar o caso do magistério um professor com 20 horas é 1.700 1.800 reais e o governo quer que todo aposentado que ganhe acima de um salário mínimo passe a ter um desconto de 14% para o regime próprio dos servidores do estado para previdência dos servidores haverá um empobrecimento dessas pessoas já ganham um pouco e ainda terão um confisco de 14% nos seus salários fazem 5 anos que o magistério não tem um reajuste nos seus salários a mesma coisa acontece com o quadro geral do estado então onde é que nós vamos parar desse jeito com queda da renda das pessoas consequentemente o consumo das famílias cai como o consumo das famílias cai acontece que obviamente o comércio se ressente consequentemente o setor produtivo todo se ressente a economia não cresce dois terços do produto interno bruto brasileiro que o deputado que me antecedeu falava que cresce pouco dois terços desse 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 produto interno bruto brasileiro depende fundamentalmente de consumo das famílias e se o consumo das famílias não cresce consequentemente a economia não vai se recuperar também não tem nenhuma linha de crédito para fazer financiamento para o setor produtivo então consequentemente senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas se os governos estadual e federal não olharem o que está acontecendo o que está acontecendo hoje no Chile será o nosso futuro de amanhã eu espero que isso não venha a acontecer tenho mais tempo eu espero que isso não venha a acontecer na medida em que é necessário fazer um debate na sociedade brasileira é preciso uma outra política econômica essa política econômica que está aí não serve é preciso debater também o seguinte o governo do estado do Rio Grande do Sul nós estamos quase no fim do primeiro ano de governo não apresentou uma proposta sequer até o presente momento que a gente possa dizer esta é uma proposta para o desenvolvimento econômico do estado do Rio Grande do Sul qual é a política de desenvolvimento efetiva que o governo do estado teria apresentado para qualquer setor que seja vamos pegar o setor da indústria de máquinas e equipamentos que no Rio Grande é forte o estado poderia aproveitar o Banrisul e fazer um plano safra complementar ao plano safra que o governo do governo federal faz de forma a estimular a que a agricultura compre mais máquinas e equipamentos para aumentar a produtividade do campo e ao mesmo tempo gerar oportunidade de negócio do setor de máquinas e equipamentos mas não apresentar proposta nenhuma no governo do governador Tarso Genro tinha um plano safra do Rio Grande do Sul complementar ao plano safra do governo federal com estímulo à irrigação só para citar um exemplo então o governo não toma iniciativa nenhuma ele delega é aquele tipo de governo que delega ao mercado achando que a mão invisível do mercado é capaz única e exclusivamente de promover o crescimento promover o desenvolvimento isso não acontecerá porque nós já vivemos situações desse tipo no Brasil e sempre que o estado se retira do seu papel de indutor do desenvolvimento econômico o resultado é que a economia não cresce o desemprego aumenta e as dificuldades fiscais do estado ainda aumentam porque a arrecadação tributária cai na medida que a economia não se desenvolve e aí como cai a arrecadação fiscal surge sempre aqueles governos que tem que cortar gastos cortar gastos cortar gastos e aí fica um círculo vicioso de corte de gastos de mais queda na arrecadação fiscal e mais corte de gastos e mais queda na arrecadação fiscal e mais corte de gastos sendo que chegamos a um patamar em que até dá para dizer qual é o corte de gastos que ainda tem para fazer então não é possível que os governantes atuais não vejam o que esteja acontecendo no mundo não olhem para a própria história econômica do nosso país não analisem os ciclos econômicos que tivemos nos últimos anos para tomar medidas que efetivamente possam permitir o crescimento da economia a geração de emprego a distribuição de renda para que a gente possa inverter o ciclo porque agora o ciclo que nós vivemos no Brasil é um ciclo de concentração de renda há poucos dias atrás foram divulgados os dados do IBGE e a conclusão que se chega é que os mais ricos estão ficando mais ricos e os mais pobres estão ficando mais pobres e a desigualdade de renda no Brasil aumenta e a desigualdade de renda no Rio Grande do Sul aumenta então seria de se esperar que o governo federal o governo estadual fizesse uma autocrítica e mudassem as suas políticas infelizmente eu acredito que não mudarão porque são vítimas de uma visão ideológica que empana toda qualquer possibilidade de olharem para a realidade do que está acontecendo no país nesse momento acho que essa tarefa é uma tarefa que tem que ser do povo que tem que pressionar os governos para mudar as suas políticas próximo parlamentar para comunicação parlamentar deputado Tiago Simão abre mão deputada Ana Ortiz abre mão deputado Vilmar Lourenço abre mão deputado Luiz Marenco também abre mão deputada Zilabra Itenbach também abre mão deputada Silvana Covati desiste deputado Zé Nunes também desiste esse deputado também desiste Luiz Augusto Lara também desiste deputado Paparico Bach desiste deputada Franciane Bayer desiste deputado Rodrigo Maroni também desiste deputado Neril Carteiro também desiste deputado Edgar Preto também desiste deputado Carlos Burigo desiste terminado o período das comunicações parlamentares e não havendo inscritos ao período das explicações pessoais encerro a presente sessão antes convocando as senhoras e senhores parlamentares para a sessão ordinária de quinta-feira dia 24 de outubro de 2019 a hora regimental está encerrada a presente sessão de quinta-feira de quinta-feira de quinta-feira e senhores de quinta-feira de quinta-feira e senhores